Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal Abarrado Gamer e hoje a gente vai falar um pouquinho de jogos antigos, dos anos 80, para a máquina de fliperama hoje a gente tem o emulador que pode ser rodado para Android, em celulares, em tablets e hoje eu estou aqui trazendo um jogo bem gostoso de luta para vocês, para quem curte o jogo de luta esse é o Mortal Kombat 1, clássico, clássico de fliperama ele não tem opções para deixar mais fácil, mais difícil, ele já vem prontinho para você jogar tem que ser muito ninja mesmo, tem que ser tipo Sub-Zero e Scorpion para conseguir dar final nesse jogo o emulador ele apresenta esses botões na tela, tem para você sair, tem para você, esse cone aqui para você adicionar fichas o Start para começar, tem um pouco de opção aqui, mas é mais para gráfico, qualidade, velocidade, entendeu? para você mudar a posição dos botões, mas em relação à imagem gráfica do jogo, não tem como mudar muito nem tanto quanto a dificuldade, ok? mas o jogo é muito legal, quando eu era mais novo eu gastei muitas fichas em fliperamas mas vamos deixar a história para lá e vamos partir para o jogo, ok? eu vou tentar jogar um pouquinho, faz muito tempo que eu não jogo mas eu vou tentar fazer uma gameplay curta e mais para frente eu vou continuar o vídeo com o resto do jogo até atingir o final do jogo para vocês acompanharem a história do final, entendeu? então vamos lá, vamos adicionar aqui uma ficha aperto o Start de começo do jogo a gente vai ter o Johnny Cage, o Kano, o Sub-Zero, a Sonya Blade aqui a gente tem o Raiden, o Liu Kang e o Scorpion hoje eu vou começar a fazer essa gameplay com o Scorpion e lá na frente a gente vai trocando de personagem conforme a gente vai dando o final a gente vai trocando de personagem, ok? então já vai deixando seu like e seu comentário aí esse jogo é muito gostoso, galera apesar da limitação dos golpes os mortais tem combo muitas magias muitas sequências esse jogo aqui foi o primeiro, né? não tem muita variedade variedade de golpe, de combo o Fatality é um Fatality só por personagem mas não deixa de ser divertido eu recomendo é um jogo clássico que não pode faltar na sua coleção aqui aqui Scorpion 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 Não é um Fatality. Lembrando que cada personagem tem um tipo de Fatality só, ok? E aí E aí E aí Cone here Well, excellent Get over here Well, excellent Scorpion wins Flawless victory Fight Nice Boa! Para você se dar bem, aperte os dois botões azuis aqui e a defesa em cima, que é a F. Boa! Boa! Perseguem! Boa! 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 Scorpion wins Great Get over here Excellent Come here Scorpion wins Fight Let's go Nossa, pegou ele no canto ali Galera, o vídeo vai acabar quando eu fizer um flatart Aí depois a gente continua Ou eu fizer um flatart ou eu morrer Aí galera Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like, seu comentário Se vocês quiserem que eu continue com o jogo até dar o final Ok? Se inscreva no canal Deixe seu like, seu comentário E a gente vai continuando essa sequência aí no jogo Mortal Kombat Falou, até mais!